Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e hoje a gente vai falar o que? De vazamentos de Fortnite Sim, tivemos mais vazamentos de diversos itens cosméticos que estarão chegando em breve, nessa próxima semana, no Fortnite E agora você confere em primeira mão aqui todas essas novidades aqui na Central Olá meu povo, quem fala com vocês é o Lion e bora ver os itens que foram vazados Bem, existe a versão chinesa do Fortnite e como vocês sabem devido a questão de fuso horário Os servidores chineses já atualizaram e alguns itens já estão disponíveis por meio de data mining Data mining é quando você explora arquivos locais do jogo e acaba descobrindo algumas coisas E alguns usuários descobriram diversos itens cosméticos que vão sair sendo disponíveis nas próximas semanas Para conferir então que itens são esses A começar com skins, recebemos 6 novas skins que estarão chegando na loja nessa semana A gente tem aí esse salva-vidas, ele que vai estar fazendo par com a salva-vidas que já está disponível no passo de batalha dessa temporada Tem uma skin bem legal, bem bonita Temos também esse cara aí com capuz Eu não consigo me lembrar exatamente de que coleção que ele seria Se eu não me engano ele vai ser da coleção dessa mulher aí que está com o cabelo raspado também Parece que vai ser uma nova coleção, talvez gangster, talvez urbano A gente não sabe exatamente, eu acho que é uma coisa completamente nova Mas eu achei muito legal mesmo Ficou bem interessante ambas as skins O rapaz e a moça aí com esse novo set de skins chegando urbano Beleza? Fora isso, temos também duas skins de scuba diving São skins de mergulho Que a gente vai estar recebendo Parece que elas são um kit completamente novo Que vai estar chegando no jogo Tem a versão masculina, tem a versão feminina E você pode ver o equipamento que vai estar chegando Também com um tanque de ar que a gente vai ver mais para baixo com as mochilas Por último a gente recebeu essa skin aí Que parece ser uma coisa stealth, parece ser operações noturnas Cara, não sei exatamente o nome Mas parece ser uma coisa bem splinter cell Bem stealth, bem legal Mesmo, para você que curte splinter cell Essa vai ser a sua cara, né? Você que quer ser stealth, você que é o Mr. Moita Que nem eu Fica só na moitinha Agora você já pode ter essa skin aí Que até lembra um pouco de Max Steel Beleza? Está bem legal mesmo essa skin Para acompanhar temos também novos gliders Novos paraquedas A gente tem esse paraquedas aí bem estilo Max Steel Que nem eu acabei de falar Desse splinter cellzinho Desse stealth Desse skin de missões aí Noturnas Que eu vou achar que vai ser o nome E também temos o novo glider Do... Cara Esse aqui é um meme, né? Parece que é um meme de vilões do James Bond Que é um paraglider De tubarão com lasers Cara Se esse daqui não é o paraglider mais incrível do Fortnite Eu não sei o que que é Eu preciso desse paraglider É um tubarão com laser na cabeça, cara Tem coisa mais doida que isso Genial Genial Vai estar chegando Provavelmente para acompanhar As skins de escubadagem, né? As skins de mergulhadores E também a skin do tubarão, né? Que estava disponível essa semana na loja A gente vê também a primeira imagem aí Da mochila de aniversário do Fortnite Esse bolo, cara Bem legal, bem bonito A gente também tem duas Outras duas mochilas Elas que parecem ser mais urbanas A gente tem aí que parecem Operações Táticas Especiais Que o Bullshitack vai ser Como é que existiu E a gente tem essa mochila aí Que parece uma bolsa da Louis Vuitton, né? Bem legal Eu acho que vai estar acompanhando Aquela skin da moça A gente também tem Essa skin que parece Uma mala de viagem Com um Baseball Beto, né? Um bastão de baseball Eu acho que vai estar acompanhando O rapaz Que a gente viu agora há pouco E temos aí Esses dois tanques De ar Esses dois tanques De Doritos e Ruffles Vocês podem ver Que eles vão estar acompanhando aí As skins de mergulhador Então são bem bonitas Bem legais mesmo, cara Se você está aí nesse Nesse feeling aí de praia Essa é a sua hora Temos também Mais uma mochila Que é Essa boia salva-vidas Bem interessante Vai estar chegando Com o salva-vidas aí Dessa Dessa loja E temos duas picaretas É a picareta Dos salva-vidas E a picareta do Max Steel A picareta stealth Fora isso Também tem outras duas picaretas A primeira picareta É o arpão Eu acho que vai estar chegando Para os mergulhadores E a gente tem a outra picareta Urbana, né? A gente vê uma corrente E parece uma coisa mais gangster Então eu acho que Vai ser aí dos dois Da nova Do nosso set de skins Urbano que está chegando Para fechar Temos quatro novos emotes Esse primeiro emote aqui Parece que ele está fazendo Um não com o dedinho Parece ser Nananina não O segundo Ele está com esses dois dedos Para o meio Eu não faço ideia Eu vou chutar Que é uma coisa mais gangster Mais gueto A gente tem uma skin Que ele está tipo Com mãos para o lado Tipo O que está acontecendo? Mas o que é isto? Eu sinto que vai ser mais um meme E por último A gente tem aí Esse cara com o dedo para cima Cara, parece ser um dedo do meio Mas eu duvido que Fortnite vai ter Essa coisa aí Meio menos family friendly Então a gente espera mesmo Para saber o que vai rolar Beleza? Enfim Esses foram todos os itens vazados Dessa nova atualização do Fortnite Por meio de data mining Eu quero saber a opinião de vocês Vocês gostaram? O que vocês acharam? Deixe isso aqui nos comentários Eu quero saber O que vocês estão mais ansiosos Mas eu já sei que é claro Que é o glider do tubarão com laser Enfim meu povo Para mais novidades de Fortnite Do mundo gamer É só se inscrever aqui na central E clicar no sino de notificações Para não perder nenhum upload Fechou? Galera que foi o Lion Muito obrigado pela sua atenção Espero que vocês tenham um ótimo dia E uma boa sorte nos tempos de batalha Até mais